Mitinho, o pequeno missionário em A Consagração de Davi Eu não tinha visto que vocês estavam aqui Mas nós vimos muito bem você com a sua namoradinha Bem feinha por sinal Eu não acho, e ela não é minha namorada Mas pelo jeito bem que você gostaria Gostaria mesmo, porque a Lili é a menina mais linda que eu conheço Linda? Acho que tá na hora de você trocar esses óculos Vocês não deviam julgar os outros pela aparência Também acho Midinho? De onde você surgiu? Eu estava estudando a palavra com o Marcos e o André agora há pouco Mas quando eles viram você e aquela menina, vieram correndo xeretar Fala sério Midinho, de longe não dava pra ver Mas a menina de que o Davi gosta é horrível Que coisa feia Marcos, a aparência não significa nada A palavra de Deus deixa isso bem claro Sério? Muito sério Escutem só É... Samuel Deus confiava muito nele Então o chamou para que consagrasse o novo rei para Israel Samuel Enche um chifre de azeite e vá até a casa de Gessé Um de seus filhos foi escolhido por mim Para ser o novo rei Derrame o azeite sobre o rapaz que eu lhe mostrar Música 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 Tu vens em paz? Sim, venho em paz Vim de longe, com uma missão E vim encontrar entre teus filhos aquele que Deus escolheu para ser rei Seja bem-vindo Vou chamá-los agora mesmo Eliabe, venha cá Música Música Este é Eliabe Alto e forte desse jeito? Com certeza eu escolhi Não é este senhor Não leve em consideração o seu tamanho e idade Os homens olham para a aparência exterior Mas o senhor vê o coração Não é este Não? Bem, então vou chamar os outros Filhos, venham cá Música Música Este é Abinadabe Este é Samar Nathanael Adai Fortes Ozen Qualquer um deles poderia ser rei Não é nenhum desses, Samuel Deus não escolheu nenhum desses Você não tem nenhum outro filho? Hã? Outro? Sim Ainda tem um mais novo Davi Mas ele não passa de um garoto Mesmo assim Quero vê-lo Bem Mas ele está cuidando das ovelhas no pasto Não gostaria de jantar conosco enquanto ele não chega? Mande chamá-lo Não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar Música Davi É o meu escolhido Deus te escolheu para ser o novo rei de Israel Com este azeite te consagrarei Que história bonita! Puxa! Estou muito envergonhado Eu também E com razão Mas o importante É que a palavra do Senhor fez com que vocês percebessem que agiram mal De agora em diante Nunca mais vou julgar ninguém pela aparência Nem eu Se vocês conhecessem a Lili Veriam que ela é muito legal E por que você não apresenta ela pra gente? Será um prazer Pessoal Essa é a Lili Oi Oi Tudo bom? Lili Esses são meus irmãos Marcos e André Prazer 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 meninos Não quer tomar um sorvete com a gente? Eu adoraria Lili Que sorvete você quer? Eu pego um pra você Pode ser uma casquinha de morango Que gracinhas Não sabia que você tinha irmãos tão simpáticos Marcos, olha o que você fez! Com você atrapalhado! Que isso Davi? Não fala assim com ele Ele é tão fofinho Desculpa Lili Foi sem querer Que isso? Não foi nada Vou pegar outro sorvete pra você Não Pode deixar que eu pego O Davi tinha razão A Lili é mesmo uma garota muito linda Se é Adorei conhecer vocês A Lili